A escolha do coxo para alimentar animais pode contribuir para o manejo, evitar o desperdício da comida e ainda facilitar a limpeza dessas estruturas. Uma conversa com o veterinário da Comigo trouxe informações para o uso destes coxos, oferecendo mais conforto aos animais. O uso do coxo é importante para o manejo dos animais, em pequenas ou grandes propriedades. A escolha certa permite ao pecuarista melhores condições de criação e desenvolvimento do gado. Existem vários formatos e tamanhos para atender as necessidades de cada tipo de animal, de porte menor ou maior. O coxo deve ser selecionado levando em conta o local de manejo, ou seja, se a criação é a pasto ou confinamento. O modelo deve ser de acordo com o número de animais, como estão distribuídos e o local onde vivem. Esse coxo de concreto é mais durável e evita o desperdício de alimento pelos animais. Além disso, a limpeza dele é mais fácil. No Centro Tecnológico da Comigo, em Rio Verde, o veterinário José Durvalino explicou as finalidades de cada estrutura. Os animais criados em confinamento se alimentam juntos, por isso ela é maior em comprimento e largura. É importante posicionar o coxo em local estratégico, para facilitar a colocação da comida. Os pecuaristas devem estar atentos para a topografia da propriedade, condições do solo, do clima e da quantidade de alimento oferecido diariamente. Esses cuidados evitam o estresse aos bovinos e acidentes. O veterinário explica outras características desse modelo de coxo. E ele tem uma característica de evitar o desperdício do alimento e ter uma longa durabilidade. Às vezes esses coxos aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, já tem mais de 15 anos que estão instalados e acredito que vai durar bem mais. Esse tipo de construção, ele favorece o produtor por fato de não ter desperdício de alimento no confinamento. Então, de um lado ele é mais baixo, aonde o animal tem um acesso fácil, e do lado aonde passa o trator, colocando o trato, ele é mais alto. Então, isso faz com que os animais não consigam jogar fora o alimento que está no coxo. E o animal tem o alcance de todo o alimento que é colocado no coxo. Dessa forma, não tem pouca sobra, tá? Então, aí é questão de ajustar a quantidade de alimento a colocar para os animais. E a limpeza dele é fácil. É bem fácil, porque não tem canto. É fácil de estar tirando o excesso, de estar fazendo a limpeza, tirar as sujidades, tirando fezes que às vezes podem cair no alimento. Então, é um coxo de fácil manejo. Ao definir o tipo adequado, é preciso levar em conta a facilidade, resistência, material de fabricação e o custo-benefício. Assim, a seleção é feita para que não haja mais despesas com renovação ou manutenção. O coxo de concreto, por exemplo, também pode ser usado quando o gado é criado a pasto, para fornecer suplementação mineral. Nesse caso, ele é menor e precisa ter uma cobertura, para evitar perdas quando chover. Esse feito de material plástico também tem a mesma finalidade de uso, e é menor. Mas, como fica exposto ao sol e à chuva, pode rachar com mais facilidade. O coxo de madeira ainda é muito utilizado nas propriedades. Pode ser pequeno ou grande, dependendo da necessidade. É uma alternativa mais barata, porém, a durabilidade pode ser intermediária. Esses coxos, o coxo coberto, ele é utilizado para colocar o suplemento mineral para os animais. Os animais ficam a pasto e a gente coloca o sal mineral nesse tipo de coxo. E existe também coxos de plástico, feito o que a gente chama de bombonas, para colocar outros suplementos. Então, o animal fica na pastagem, fica com a disposição à pastagem, e a gente coloca o suplemento para esses animais. Podendo ser de madeira ou de alvenaria, mas na maioria das vezes a gente indica que seja coberto, para ter a disponibilidade desse suplemento. O coxo de madeira é um coxo mais comum, principalmente no uso, para fornecimento do sal mineral. É preciso considerar o tamanho ideal do coxo, a altura e o espaçamento para garantir o acesso adequado dos animais ao alimento. E lembrar que o espaço deve suprir a demanda de alimentação diária, para que não fique sobrecarregado ou dificulte o depósito dos alimentos.